Gente, eu tô chocada com a Cavanusa. Olha essa foto dela. Tava numa clínica, será que é de reabilitação ou de idoso, né? Mas eu tô chocada com essa foto dela de agora. Tá internada. Eu acho que a clínica de reabilitação deve ser usuária de drogas, né gente? Não sei, mas olha isso como é que ela tá. Nossa, chocada, gente. Que ela melhore, né? Difícil, né gente? Mas me parece, se não iam falar que era clínica de idoso, alguma coisa, né? Mas parece que ela tava em reabilitação contra algum vício aí, tá? Uma pena, né? Uma pena... Obrigado.